Olá pessoal, Marcos Zaba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, eu vou começar daqui a pouquinho, tá bom? Pessoal, enquanto eu mantiver a caneta deitada, isso quer dizer que a aula não está seguindo, tá bom? Quando eu pegar a caneta e começar a fazer alguma coisa, aí sim, eu estou fazendo aula, ok pessoal? Obrigado. 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 Olá pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Como que tá o áudio aí? Como que está a imagem? Por favor, coloquem aí. Pessoal, antes de começar a aula, eu vou dar um salve aí pra todo mundo, tá bom? Fala pra mim aí se tá tudo bom. Tudo bem? Se o áudio tá bom? A imagem? Boa, boa, boa noite. Tá bom? Boa noite, legal. Ótima, salve, ok. Áudio está ótimo. Áudio perfeito, ótimo, ok. Alright. Salve, ok. Pessoal, antes de iniciar a aula, pessoal, sempre avisando, quando a caneta estiver deitada, é que eu não iniciei a aula, eu não estou fazendo nada, eu estou dando um salve pro pessoal, estou conversando com o pessoal, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu dar um salve pra vocês aqui. Isaac novamente com a gente, Stephanie, Amanda, Ivonaldo, Caio novamente, Ângelo Gabriel. Oi, Gabriel, seja bem-vindo. Pessoal, vou falar em Gabriel. Gabriel tinha, mandou, eu não sei se foi esse Gabriel aí, mandou pra mim um e-mail pedindo desculpas por atrapalhar a videoaula ontem, a live. E, na verdade, não foi aquele rapazinho que estava mandando o palavrão. Então, pessoal, vocês podem falar o que vocês quiserem, qualquer opinião aí, não há problema nenhum. Só não pode ficar falando palavrão, tá bom? Certo? Então, vamos lá. Mateus, Helen, Marcos, Menezes, Lúcia, Vitor, Jonas, Gisele, Gisele, né? Se eu disser algum nome errado, me perdoe, tá bom? Deixa eu clarear aqui um pouquinho, que eu estou meio ceguinho, não sou, eu estou devido à idade. Peraí aí, pessoal. Ótimo. Amanda, Thales, Cícera, Lima, Davi, Júnior, Vitor, Lu, Henrique, Júlio, Davi, ok, Itailã, né? Acho que é italiano, Itailã, Diogo, João de Matos, Amanda, Henrique, Estude, Júlio, Lu, Bianca, Davi, Rosilene, isso. Ângelo, Wellington, Maria Souza, Jefferson, Carlos, Roberto, Marcelo, Zlutz, eu acho, né? Andréia, Vitor, Marcelo, Alex, Davi, Cauã, Isaac, Marcelo e Arley. Ok, Amanda, Jayane, Graziele, Luiz, ok, né, pessoal? Pessoal, quem eu já falei o nome não escreve nada, agora escreve eu, só quem eu não comentei ainda, para não ficar muito embolado aqui, tá bom? Escreve eu. Vamos lá, só vou falar salve para os nomes que escrever eu. Júlio, nossa, ainda tem muita gente, não, eu já falei alguns aqui, pessoal. Estude, Andréia, Nádia, João, Erivelton, nossa, todo mundo. É complicado, Adriele, Andréia, tem uns nomes difíceis aqui que atrapalham, pessoal. João, Léo, Matheus, é muita gente aqui. Matheus, Gustavo, Ângelo, Júnior, Adriele, Ademir, já vou parar, tá, pessoal? Porque muita gente. Tales, Raquel, Ângelo, Murilo, Nadilson, Amanda, Yarley, Júnior, Archi, alguma coisa assim. Cauã, Murilo, Juan, Lu, Adriano, eu já estou parando, tá bom? Douglas, Hortência, Douglas, e quem eu não falei, me perdoe, Wellington, Bianca, João, Kathleen novamente com a gente, Adriele, Yasmin, Mariana, Matheus, One Raven, João, Victor, Andréia Pereira, Cícero, Andriele e por aí vai, tá bom? Juliana, SMT, ah, não para, graças a Deus não para, né? Vamos lá, pessoal, então é isso aí, vamos começar. Let's get started. Pessoal, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Pessoal, isso aqui não é exatamente uma aula, porque senão vai ficar chato, é um bate-papo, tá vendo? Tá bom? Vamos conversar, ok? Let's talk, let's speak, alguma coisa assim. Deixa eu perguntar para vocês, pessoal, qual que é o melhor horário para vocês assistirem as minhas lives? Eu fiz essa pesquisa hoje e deu 53% no início da noite. Quem concorda? Coloca, eu concordo, no início da noite, ou seja, agora, mais ou menos esse horário. 18 horas de tarde, 19 horas, 18, eu concordo, 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 concordo. Ah, ótimo, concordo, concordo, vai indo, vai, concordo, concordo, 19 horas, ok, concordo. Quanto mais tarde, melhor, ok, concordo, concordo. Eu coloquei na pesquisa 22 horas, ninguém aceitou, tá bom? Aceitou 10% apenas. Quem ganhou foi no início da noite e à tarde. A tarde deu 20% e à noite deu 53%. Então, esse é um horário bom, né? 18. Pessoal, não posso garantir duas coisas, que eu vou fazer live todos os dias. Não posso garantir o dia, porque depende de muitas coisas. E não posso garantir o horário também, tá bom? Para mim, para eu fazer a live para vocês, para mim seria melhor à tarde. No entanto, à tarde eu percebo que não é bom para vocês. Então, eu vou tentar fazer à noite, no início da noite, tá bom? Fax TV, 5 horas. Não é 17 horas não, Fax. Beleza, pessoal, vamos ao que interessa. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Pessoal, quem participou das últimas, não, da última live? Eu percebo aqui que já tem o pessoalzinho que participou. Quem participou da última live? Ontem à noite. Coloca eu, o Caio, já umas três vezes já, né, Caio? Muito obrigado. Nicole, Isaac, eu lembro também. Germani. Cristiano R. Andrade, um grande professor aqui no YouTube. parceiro nosso aqui no YouTube. Por favor, se inscreva no canal do Cristiano R. Andrade. Eu, 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 eu. Ah, então, ah, bastante gente aqui participou ontem da live, né? Então, vocês sabem mais ou menos sobre o que eu estou falando, né? Vamos lá, pessoal. Quem participou? Você é um monstro. Muito obrigado, Wellington Cássio. Cássio. Ângelo Gabriel. Olha o Ângelo aí. Seja bem-vindo, tá, Ângelo? Eu não, eu não, que pena. Adriano Cruz. Ok, Adriano, mas eu vou tentar, vou tentar relembrar alguma coisinha que é muito importante, como, agora coloca aí, eu não participei ontem. Aí, pelo menos eu vou explicar um pouquinho mais pra gente poder, interagir um pouquinho mais, pra vocês ficarem sabendo, tá bom? Bom, eu não, eu não, ok, eu não participei, ó, tem bastante gente que não participou ontem, eu não participei ontem. Ah, tem bastante gente, hein? Tá, então vou ter que pegar leve, vou ter que ir com calma. Pessoal, essa é a terceira live falando de porcentagem para iniciantes, viu? Começamos lá do básico 10% de 20, bem devagarzinho. Hoje a gente vai complicar um pouquinho mais. Ontem passamos para o 5%, você vê que tem bastante gente que não acompanhou, né? Tá, mas eu estou indo bem devagar, estou retornando um pouquinho pra gente conseguir fazer, tá bom? Vamos lá. Outra coisa, pessoal, muitos falam, Marcos, por que você não compra produtos de última tecnologia, última geração? Aí eu pergunto pra vocês, pessoal, 10 anos de YouTube, o canal está funcionando, está crescendo, graças a Deus, está dando certo? Pra que que a gente vai comprar equipamento de última geração pra aparecer? O importante pra mim é ensinar e saber que vocês aprendam, e garantir que vocês aprendam. E não querer me mostrar com autotecnologia, um monte de coisa, televisão, touchscreen. Em primeiro lugar, eu não gosto de aparecer, né? Então, se eu colocar uma televisão igual aquela da Globo lá, dos jornaizinhos da Globo, eu vou ter que aparecer, né? E aí não é o meu esquema, tá bom? E o importante é vocês aprenderem, ok? Verdade, boa noite, muito obrigado. Concordo, bora. Stephanie, Stephanie já está agoniada, né Stephanie? Oi Stephanie, isso aqui é mais um bate-papo pra gente se divertir, tá bom? Porque senão fica pesado, tá ok? É isso aí, perfeito, vamos lá. Pessoal, pra quem não acompanhou as últimas lives, olha só, nós falamos muito, eu acho que o Caio já está de saco cheio disso daqui. 10% de alguma coisa, quanto que é? Por exemplo, quanto que é 10% de qualquer número, por exemplo, que termina em zero? Vamos lá, Caio, você está cansado. KKK, beleza, tô não. Opa, obrigado, Caio, obrigado. O Caio já participou das três lives, o Caio e tem mais uma, e já vi aí umas outras pessoas aí também. Mas nunca é demais aprender, né Caio? Vamos lá. 10% de 40, é só tirar esse zero aqui e você já tem a resposta, é igual a 4. 10% de 100 é igual, tira esse último zero, é igual a 10. Ok? Já vimos demais isso aí, tá bom? Tá. Então nós sabemos que a letra tá boa, o lugar aí tá bom, pessoal? Dá pra todo mundo ver aí? Tá legal aí? Coloca aí, tá bom. Se quiser ver só, tá bom. Se a letra estiver no lugar certo, o som tudo certinho, tá ok? Sim, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Opa, beleza. Sim, senhor, professor. Professor, fazer um grupo é complicado pra mim, viu? Porque são milhões de pessoas, né? Complicado. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal. Nós aprendemos nessas duas últimas lives que 10% de 10 é igual... Quanto que é 10% de 10, pessoal? Coloque aí. 10% de 10. Coloquem aí pra mim. 1, 1, 1, beleza. Tem certeza que caiu 1? Não entendi, Luísa. Ok, Luísa. 1, 1, 1. Perfeito. É só tirar esse zero daqui e ficamos com o número 1. Perfeito. Estamos cansados de ver isso aqui, certo? Agora, pessoal, vamos mudar um pouquinho. Conforme vocês já viram aí na capinha, vai mudar um pouquinho agora, né? Ok. Eu acredito... Eu acredito não. Muitos já sabem. No entanto, nós temos que respeitar quem não sabe, tá bom? Então vamos lá. Agora, quanto que é? Vamos continuar com os nossos 10% ainda. No entanto, o que vai mudar agora é isso aqui, ó. Se 10% de 10 é 1, e 10% de, ó, 11? E agora? Uau! Quanto que é 10% de 11, pessoal? Coloquem aí pra mim. Eu sei que muitos já sabem. 0,11? Não. 1,1? Pode ser, hein? Complicou, hein, Isaac? Ok, acabei de chegar, perdi muita coisa. Não, estamos começando, José Antônio. Obrigado pela presença novamente. Isaac também, obrigado novamente. E os outros também. 1,10? 1,1? 1,1? 0,1? Não. 1,10? Ok. Ok. 1,1? 1,1? 1,1? 1,10? Eu tô entendendo. Você tá falando de dinheiro. 1,6? Não, Mariana Souza. 1,1. A maioria, a grande maioria, 1,1, né? Então tá. Vocês disseram que é 1,1. Certo. 10% de 11, vocês disseram que é 1,1. Tá. Pessoal, vamos colocar o 11 aqui agora. 10% de um número que contenha dezena e unidade, uma dezena e uma unidade. Concorda? Só temos dois números aqui, ó. É o número 11, uma dezena e uma unidade. Nós vamos ficar apenas com dois números até o final, pra não embolar. Vai ser do 11 até o 99. O 99 será nove dezenas e nove unidades, né? Não vamos chegar no 100 pra não pesar, tá bom? Então, qualquer número que esteja assim, o número 11, por exemplo, 10% de 11, você apenas coloca a vírgula aqui, ó. É o que todos, a maioria, a grande maioria colocou aí. 10% de um número. Vou colocar aqui o número 11. 10% de um número, onde tem aqui dezena. No caso, é uma dezena aqui, uma unidade, mas poderia ser quanto for, de 1 até 9, né? De dezena e unidade, basta colocarmos a vírgula no meio que você já tem 10% do número. 10% de 11 é 1,1. Ok? Coloca aí, ok, por favor, pessoal. Quem não entendeu, coloca não ok. Quem entendeu, coloca ok. Faz favor, pessoal. Ok, 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 ok. Beleza, ok. Falar de regra de três, professor. Vou falar alguma coisa também. Ok, 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 ok. Falar de regra de três, William, vou falar. Mais pra frente, tá bom? Ok, 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 ok. O que que se fosse... Beleza, não. Ana Cervejeira não entendeu. Agora coloca não entendi. Quem não entendeu? Pessoal, sem brincadeira, tá bom? Não ok. Lute Ellen. Certo. José Antônio, não ok. Pessoal, novamente, vamos tentar com um novo número agora. Vocês percebem. Não entendi, ó, muito bem. Tem que colocar Cos, não entendi. Gisele Dias, não ok. Não entendi. Ó, muita gente não entendeu, hein? Isso é extremamente importante. Tá vendo como a pesquisa é importante? Eu espero que vocês não estejam brincando, estejam falando a verdade. Tá bom? Porque, inclusive, eu recebi uma crítica em um dos comentários dos trocentos vídeos que eu tenho. Uma crítica pesada. Eu entrei em contato com um estudante e perguntei por que a minha aula era chata, que eu era um péssimo professor e que ele não gostava de mim. Sabe o que aconteceu? Eu recebi um comunicado de volta, a mãe do moleque, um molequinho, pedindo desculpas pra mim. Falando, seu Marcos, me desculpe, é que eu deixei esse moleque de castigo, que ele não queria fazer a lição de casa e eu deixei ele estudando as suas aulas. Então, muitas vezes a gente não sabe o que se trata o comentário. Na verdade, era um molequinho que estava com raiva da mãe dele e colocou a culpa em mim. Tá bom? E isso faz parte. É por isso que eu não respondo aos comentários de baixo calão, essas coisas. Tá bom? Na verdade, eu não tenho tempo pra responder a ninguém, porque são centenas de comentários diariamente, graças a Deus. Né? Ok. Vamos pegar um novo número agora. Vamos pegar o número 22. Eu quero 10% de 22. Já vai colocando aí, pessoal. Se você já sabe, já vai colocando aí. Eu quero 10% de 22. Quanto que é 10% de 22? Da mesma forma que ali, 10% de 11. Deu 1,1. Quanto que é 10% de 22? 2,2, 2,2, 2,2, 2,2. Ótimo. A grande massa está dizendo que é 2,2. E é isso mesmo. Basta colocar uma vírgula aqui no meio. É 2,2. All right? 2,2. Ok. Todo mundo participando. Muito obrigado, pessoal. O Roberto Gomes está perguntando, é não é 2,2? Sim, Roberto. É 2,2. Tá bom? Temos aqui duas dezenas e duas unidades. Ali nós tínhamos uma dezena e uma unidade. No entanto, 11 e aqui 22. E colocar 10% desse número, basta pôr a vírgula entre os dois números. Certo? Vamos continuar para a gente praticar muito mais. Quanto que é? Olha só. Agora eu vou inverter aqui. 10% de... Eu vou colocar um tracinho, tá? 18. Quanto que é 10% de 18, pessoal? Eu acredito que a maioria já sabe. Caio, 1,8. Ok. Dixon, Retamero, 1,8. Caio Lucas, 1,8. Luana Lima, 1,8. 1,8. Ok. 1,8. Basta colocarmos uma vírgula aqui no meio. 1,8. Agora a grande pergunta é, pessoal, o que é 1,8? Muito bem. Todos estão colocando 1,8. Agora vamos mudar. O que é 1,8? O que significa 1,8 que você acabou de aprender? O que é 1,8? Coloca aí para a gente. O que significa esse 1,8? Lu, Ellen, Andréa Silva, quanto... Não. Vamos lá. 1,8. Olha. Ken Harrison, 1,8 é 10% de 18. Caio, 1,8 é a unidade? Não. A unidade é 1. Tá bom? Então, Ana Luísa, 10% de 18. Quem mais? Quem mais tem opinião aí? O que é esse 1,8 aqui? O que você aprendeu agora? Léo, 1,8 é os 10% de 18. Opa! Uma dezena, oito unidades? 1,8 não é uma dezena e oito unidades. É uma unidade e um décimo. Depois da vírgula. Aqui já é um outro assunto que eu não vou entrar para não embolar, tá bom? Deve ser 10% de 18. Isaac. Perfeitamente, Isaac. O que mais? 10% de 18. Perfeito. 10 sobre 18. Ok. Joel, Joel, Mili. Não entendi. Ok, Joel, Mili. A gente vai fazendo devagarzinho. Vai acompanhando que com certeza você vai entender, tá bom? A minha intenção aqui é ensinar a todos, tá? Vamos lá. Arturo, 10% de 18. Perfeito. Um inteiro e oito... Opa! Um inteiro e oito décimos. Perfeito, Germani. Já é um outro assunto, né? 10% de 18. Perfeito. A maioria aí, ó. 10% de 18. 1,8 é 18 dividido por 100. Ok. Ok. Ok, certo. O que mais? 10% de 18. Anésia. Coripio. O Vitor Hugo. Você, essa regra se aplica nas casas de quatro? Ainda não. Quatro é apenas quatro unidades. Nós estamos vendo dezena e unidade agora, tá? 10% de 18. Beleza. Gisele Dias. É 10% de 18, é 1,8, né, professor? Sim. Isso aí já é um outro assunto, tá bom? Ok. Isso aqui é 10%. É 10% de 18. E vamos aumentar um pouquinho. Agora eu pergunto pra vocês, baseado no que nós acabamos de aprender, o que que é esse 4,9? Uhum. O que que é esse 4,9? Olha a vírgula aqui. 9. 4,9. O que que é? Coloque aí pra gente, pessoal. O que que é esse 4,9 baseado no que você aprendeu aqui agora? 4,9 é 10% de 49. Seria isso? Caio, 10% de 49. Lucas, 10% de 49. 20% de 49 não, Isaac. 10% de 49. Manda um salve, Tayara. Ok. 10% de 49. Perfeito, pessoal. 10% de 49. O que que eu fiz? Nós começamos assim, ó. Colocamos o número 49. 4,9 unidades. 10% de 49. 10% dele. é igual a 4,9. E vocês não viram nada e não me avisam, hein? Peraí, que eu tô olhando aqui pra folha e não olho pra tela, pessoal. Isso é um grande erro meu. Eu expliquei pra vocês que quando tivermos um número assim, igual aqui, ó. 4 dezenas. 9 unidades, 10% dele, basta colocar a vírgula aqui no meio. Ok? Que dá 4,9. Então, igual a maioria de vocês disse aí, 4,9, que ali está, é 10% de 49. 9, certo? Mais uma pergunta, pessoal. 5,3. É 10% de quanto? Só pra reforçar um pouquinho. 5,3 é 10% de quanto? Caio, 10% de 53. Jo, Emily. 10% de 43, quase. Perfeito. 53, 53, 53. A grande maioria, 10% de 53, 10% de 53. Ótimo, pessoal. 5,3 é 10% de 53. Ok? De 53. Deixa eu ver aqui. Tá. Quanto que é? 10% de 88. É muito fácil, né? Quanto que é 10% de 88, pessoal? Eloísa, não entendi. Eloísa, vai acompanhando aí que talvez você consiga pegar. Porque tem muita gente que não sabe. Eu tenho certeza que aqui no chat também tem muita gente que não sabe. Então, vai tentando devagarzinho. Eu vou explicando devagar pra gente ir acompanhando, tá bom? Olha, a maioria tá colocando 8,8. E vamos descobrir o porquê. 10% de qualquer número assim, basta colocar a vírgula aqui no meio. Então, 10% de 88, como vocês todos estão colocando aí, a grande maioria, o Lu colocou 53, não é 53, Lu. É 8,8. Coloca aqui, ó. 8,8. Alright. Tá. E pra terminar, o último número lá, ó. Quanto que é? 10% de 99. Muito fácil, né? 10% de 99. Coloca aí, pessoal, rapidinho. 9,9. Ok. 9,8. 8,8 não, Caio. É 9,9. Outro, Caio, né? 9,9. Perfeito, pessoal. Já pegamos, hein? 9,9. Então, vamos relembrar um pouquinho o que vimos ontem, pra gente começar a misturar as coisas right now. Ok? Tá. Deixa eu ver aqui. 10% de 100. Nós já aprendemos. Deixa eu ver se vale a pena colocar isso aqui. Vamos falar um pouquinho de dinheiro? Tá. Vamos falar um pouco de money. Eu tenho comigo... Deixa eu ver aqui quanto que eu vou começar aqui, pra não ficar difícil. 11 reais. Olha só. Uma nota de 10 e uma nota de 1 real. 11 reais se escreve assim. 11,00, pra quem não se lembra, pra quem não aprendeu. 11 reais. Agora, estamos falando de dinheiro, tá bom? Ali era um número qualquer. Aqui é money. Certo. Agora, quanto que é... Colocar uma setinha. 10% de 11 reais, pessoal. 10% de 11 reais. Quanto que é? 1,10. 1,1. Opa, agora estamos falando de dinheiro, hein? 1,1, tudo bem. Tudo bem, pode ser dinheiro também. Mas o mais usual é 1,10. Por quê? Por causa dos 10 centavos do dinheiro. 1,10. 1,10. 1,1. Ok. 1,1. R cifrão. Muito bem. 1,10. Perfeito. 1,10. Ok. E como que escrevemos 1,10? 1,10. 10% de algum número assim, ó, que contém dezena e unidade, em se tratando de dinheiro, basta trazer essa vírgula pra cá. Tá bom? Marcos, mas vem cá, eu trouxe a vírgula pra cá, e aqueles dois zeros lá, que você só colocou um do lado de lá. Novamente, esta vírgula, 10% de um número qualquer, basta trazermos essa vírgula pra cá. Lá está. Estava do lado de lá, veio pra cá. Eita. Desculpa, pessoal. Muito ruim. 11 reais, 10%, é 1,10. Por quê? Porque nós trouxemos esta vírgula daqui pra cá. A vírgula vem dali pra cá. Lá está. Marcos, mas vem cá. Após o número 1, nós tínhamos dois números 0. Eu não estou conseguindo ver aqui na tela, porque os comentários estão aparecendo aqui na tela do celular. Peraí. Alguma coisa errada. Quem sabe como que eu corrijo isso, pessoal? Ativar bate-papo, sei lá, viu? Desativar o microfone. Estranho, ontem não estava aparecendo. As mensagens que vocês estão colocando estão aqui, ó. Estão na frente do número. Ó, agora eu não estou vendo o número. Caio, minimiza a tela e fecha o bate-papo. Caio, no celular eu faço isso? Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Não, não deu. Bom, não deu. Pessoal, está normal aí, pessoal? Caiu aqui, está mandando eu girar o dispositivo aqui. Está normal aí pra vocês? Tira da tela cheia. Deixa a tela em formato de foto. Então, pessoal, se eu deixar em formato de foto, vai ficar assim. Eu fiz isso antes e não deu certo. Mas está bom, vamos continuar. Está normal, ok. O que eu estava explicando é o seguinte. 10% de 11 reais, você traz essa vírgula pra cá, é 1,10 que a grande maioria de vocês colocou aí. Tá. Marcos, mas por que agora só temos um zero lá? Por que não temos dois? Porque é o seguinte, pessoal. Uma explicação definitiva aqui é esta. Deixa eu colocar. Eu vou colocar aqui. Ó. 1,10. Isso aqui é uma explicação à parte, explicação de matemática que você tem que saber que é importante pra você. 1,10 é a mesma coisa que 1,1. Olha que interessante, hein? Pra quem não sabe ainda. É a mesma coisa, ó, que 1,100. Percebem? 1,1,1,1,1,1,1,1,1. Estou colocando o zerinho aqui depois do 1. É a mesma coisa que 1,1,1. E é a mesma coisa que 1,1,1. Ó, depois do número que está aqui. Você pode colocar quantos zeros você quiser aqui que não influem em nada. Tá bom? Então, 1,10 é a mesma coisa que 1,100, só que nós colocamos 10 porque é 10 centavos, tá bom? É esta a explicação, eu não preciso colocar 1,100, besteira, ou 1,1000, coloco 1,10 que eu sei que é 1,10 reais. Vamos continuar, agora eu tenho 55 reais no meu bolso, 55,00, igual não, eu quero 10% dele. Quanto que é 10% de 55 reais, pessoal? 10% de 55 reais, coloque aí pra gente. 5,50, Luiz Felipe, Caio também, Caio Bazan, outro Caio com a gente, seja bem-vindo. 5,50, 5,50, 5,50, ótimo. Todo mundo colocando 5,50, 5 reais e 50 centavos, muito bem, perfeito. Coz, seja bem-vindo, Coz, 5,50, ótimo. Agora eu vou perguntar pra vocês, o que que é, vocês disseram que é 5,50. Tá bom? 5 reais e 50 centavos. O que que é 5 reais e 50 centavos, pessoal? Hã? O que seria, agora vamos mudar, o que seria 5 reais e 50 centavos? Só pra gente reforçar o conhecimento e pra quem não pegou ainda, pegar. Em cima do que nós vimos aqui, pra cima, o que que é 5 reais e 50 centavos? É dinheiro? Perfeito. Preço? Não. Em cima do que a gente aprendeu agora. Coz, é 10% de 55 reais. Maravilha, João Vinícius, salve. 5,50, 10% de 55 reais, Marcos Menezes. Perfeito, pessoal. Estão entendendo? Ó, a maioria, 10% de 55 reais. Tá bom? Que é o que a gente viu agora há pouco. Tá. Ok, agora vamos começar a complicar um pouquinho. Pra gente aprender, não pra complicar. Pra aprender e ir devagarzinho, tá bom? Por falar nisso, pessoal, eu vou parar agora. Eu coloco a caneta aqui. Vou dar um salve pra vocês e pedir uma coisa aí muito importante, que já está no número 294, que é o like. Quem deixou o like aí pra mim, pessoal, quem não deixou, por favor, deixe. Porque as críticas também são construtivas, só elogio. Imagina se eu estiver fazendo coisa errada e o pessoal me elogiando. Não dá, né? 318 likes, 5 dislikes, ok. 325 e ir subindo, tá bom? Já vou mandar um salve pra vocês por enquanto. Tá bom? Então, enquanto a caneta estiver assim, isso quer dizer que eu estou conversando com o Paulo aqui no chat, tá bom? Então, 331 likes. Pessoal, a live de ontem chegou a 600 likes. Hoje, né, no caso. Muito obrigado, viu? 600 likes, muito obrigado. 338 likes, muito obrigado. Quem não deixou lá? Por favor, 343. Ó, mais um dislike. Ok, pessoal, faz parte, tá bom? Talvez seja porque a pessoa não está entendendo ou porque... Mais um dislike, ok, normal, perfeito. E faz parte, tá bom? 8 dislikes. Eita, não, pessoal, não é pra clicar no dislike não, hein? É pra clicar no like, 348. 7, opa! Já começou a mudar. Vamos lá, deixa eu mandar um salve aqui pra vocês pra gente relaxar um pouquinho. Eu vou falar só o nome de vocês. Se quiser clicar, apertar qualquer tecla aí, pode apertar porque eu só vou falar o nome e não vou ler o que vocês escreveram por enquanto, tá? Vamos lá. Ian, Adriele, Cos, Amanda, Gensil, Caio, Aderlan, Edson, salve pra todos, Elerson, eu acho, Luiz, Felipe, Lucas, Felipe, Alerson, ok? Ian, Joemili, Laura, é muita gente, Foot Games, acho que é isso, Hallerson, Foot Games, deixa eu segurar esse, segurar aqui pra ver se eu consigo. Marcelo, Nayara, Caio, Giovanni, Leandro, Ana Cerveja, Caio, Júlio, Alain, Bruno, Cícero, Davin, Antônio, agora eu vou liberar um pouco. Donald, Caio, Matheus, Yasmin, Giovanna, Bruno, Alain, Bernardo, José Antônio, Gensil, Juliana, Antônio, Roger, salve pra todos, boa noite pra todos, obrigado pela presença, tá bom? Obrigado pelos likes, 359 likes, Amanda, Ademir, Isabela, Matemática com Pérola, M. Stephanie, Juliana Batista, Solano Inácio, salve pra todos, um grande abraço. Lai Silva, Ana Serveira, Donald Cauê, eu tô tendo que parar aqui, Lai Silva, Liberal, Crede, Alisângela Carvalho, Solano Inácio. Cristiane Rosa, Rick Santos, Ian, Elizabeth, Josivânia, Matemática, Ian, Roque, Santiago, Ivonaldo, Giovanna, Matheus, Ronaldo, Elisângela, Donald Cauê, Giovanna, Caio novamente, o segundo Caio agora, Emily, Stephanie, Isaac, deixa eu liberar aqui agora. Pessoal, só quem eu não falei o nome, digita isso, qualquer letrinha, olha lá, Caio Bassão, por exemplo, Leandro, eu, Joiane, Cauã, Leandro, Josivânia, Matheus, Aderlan, Leandro, Cauã, Felipe, Jayane, olha, estão repetindo aí, Luciana, Pessoal, você escreveu um monte de coisa, não vai dar pra eu ler agora, porque eu tô mandando salve, tá? Matheus, Venâncio, Josivana, Ângelo, Luiz, Adriele, acho que já falei todos, né, Matheus? Ó, vocês estão repetindo, Caio, Bazan, por exemplo, manda salve, um salve pra você, Caio, Léo Lima, Adriele, tá bom? Um salve, um abraço pra todos vocês, pessoal, muito obrigado pela presença, sou fã de você, Solano, muito obrigado, obrigado de coração a todos. Tamo junto, galera, Wellington, tá bom? Voltando para a nossa videoaula. Então, vamos pesar um pouquinho agora, eu vou colocar aqui, por exemplo, 30 reais, 30, deixa eu ver, 30 reais, é, 30 reais. Quanto que é 10% de 30 reais? Aprendemos ontem e antes de ontem, quanto que é 10% de 30 reais? 3 reais, ótimo, 3 reais, 3, 3 reais, ok, 3 reais. Agora, vamos para 35 reais, que aprendemos hoje, quanto que é 10% de 35 reais? 3 reais, 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 agora vamos, ok, 3,5 agora, 3,5. 3 reais, 3 reais, 3 reais, 3 reais, 3 reais e 50, né? 3,50. 10% de 3 reais e 50 centavos. Agora, pessoal, a gente vai entrar no 5% que vimos ontem, hein? Ó, se 10% de R$35 é R$3,50, porque essa vírgula veio para cá e lá está, agora eu quero, ó, diferente, eu quero 5%. Hum, 5% de R$35,00, e agora, hein? Pesou um pouquinho, né? 1,75, Luiz Felipe, Marcos Patrocínio, 1,75, Aderlão, 1,5, e agora, hein, pessoal? 1,25, Caio. Hum, o que que nós aprendemos? Que 10% de um número é só colocar a vírgula, 3,5. 5%, pessoal, é a metade que nós vimos nos últimos dois dias, é a metade de 10%. 5% é a metade de 10%, é 10% dividido por 2, tá? Se 10% é R$3,50, 5%, quanto que é? Coloque aí. 1,75, 1,25, 1,75, a grande maioria, R$3,00, não. 1,25 também não, Gensil. 1,25? 1,25, hum, ó, um monte de gente tá colocando 1,25, é importante vocês colocarem outros valores também, pessoal? Porque aí a gente vai discutir aqui, ver o que que tá acontecendo. A grande maioria, 1,75, agora veio Franklin com 1,24, 1,75, a maioria, Júlia Santos, professor, 1,75. Ok, Roque Santiago, 3,5 é os 10%, 10% de 35% a 3,5. Então, a grande maioria, 1,75, teve um aqui com 1,85, que foi a Gilvânia. Vamos ver agora então, pessoal. Pessoal, se 10% é R$3,50, 5%, deixa eu baixar um pouquinho aqui, 5% é a metade dos 10%. E a metade de 3,5 ou de R$3,50, quanto que é? É o que vocês disseram, é 1, a grande maioria, vírgula 75. 1,75 é a metade de 3,50. R$1,75 é a metade de R$3,55. Como que eu faço isso? Por exemplo, 1 mais 1, 2, R$0,75 mais R$0,75, quanto que é? R$1,50. 2 mais R$1,50, R$3,50. Pra gente tirar a prova, basta somar R$1,75 mais R$1,75, tem que dar R$3,50. Por quê? 5% mais 5% é 10%. E o que é 10%? É R$3,50. R$3,50 é 10% de R$35, já que 10% é R$3,50, 5%, que é a metade de 10%, é R$1,75. Vamos somar. R$1,75 mais R$1,75. R$1,75 mais R$1,75. 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 Então, se 10% de R$1,35 é R$3,50, R$1,75 é R$1,75. Tá bom? Porcentagem, pessoal. Estamos aprendendo porcentagem. Vamos a mais um número. Quem entendeu, coloca, entendi. Coloca aí pra mim, entendi. Quem entendeu? Quem não entendeu, por enquanto não coloca nada. Vai colocar daqui a pouco. Laura, ok. Leandro, Enzo, entenderam? Ok, entendi. Ok, joia. Ó, bastante gente, hein? Bastante. Entendi, entendi, entendido. Entendi, isso faz mais uma assim. Vamos fazer, vamos praticar. É a prática que leva à perfeição. Ok. Agora eu quero ver quem não entendeu, pessoal. Ó, entendi, entendi, entendi. Quem não entendeu, coloca não. Escreve N-A-U. Qualquer coisinha assim, já pra mim, já serve. Não precisa se preocupar com escrever bonito, tá bom? Quem não entendeu, coloca aí agora. Ok, não, não. Tá, dois nãos. O que mais? Entendi, não. Ó, tem bastante gente, hein? Três pessoas já colocaram que não entendi. Eu não cheguei atrasada. Sakura-chan. Ok, ah, tá bom. Então a grande maioria entendeu, hein? Opa, não, não. Cheguei agora. Brenner, seja bem-vindo. Tá, então a grande maioria entendeu. Vamos praticar mais um pouco. Vamos colocar um número mais simples, vai. Deixa eu pegar aqui, peraí. Estávamos com 35. Vamos colocar 32, que é um número par. 32, número par, é sempre mais fácil de trabalhar, né? 32. 32,00 indica 32 reais. Quanto que é 10% de 32? Já vai colocando aí, viu, pessoal? Nem espero perguntar, já vão colocando, tá bom? Pra você que já sabe. 10% de 32, o que que eu escrevo aqui? Olha lá, 3,20, 3,20. Ok, 3,20 reais, né? Porque estamos falando de grana. Money, 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 né? Então, 3,20 reais. Tá. Se 10% é 3,20, e 5%, pessoal, desse mesmo valor, 5%. Estamos praticando um pouquinho mais, tá bom? Quanto que é 5% desse mesmo valor? Se 10% é 3,20, quanto que é 5% desse mesmo valor de 32? 5% é a metade de 10%. E agora? 1,60, 1,60 reais. Perfeito, 1,60 reais. 5% de 32 é 1,60. Ótimo. Ó, perfeito. 1,10 não. Quem falou 1,10? Erivelton, não, Erivelton. 1,60, 1,60, 1,60. Ótimo, a grande maioria. Perfeito, pessoal. Vamos voltar pra cá. Money, 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 money. É a metade. A metade de 3,20, você pode tentar dividir por 2, você pode utilizar a calculadora, ou você pode fazer na mão, tá? Vamos fazer aqui, qual que é a metade mais ou menos? Bom, tem que usar a cabeça, pessoal. É muito importante na matemática você utilizar a mente pra saber o que faz. Bom, a metade de 3 é 1,5, certo? 1,5. A metade de 20 centavos é 10 centavos. Opa! A metade de 3 reais é 1,50. A metade de 20 centavos é 10 centavos. Então, 1,50 mais 10 centavos, que te dá 1,60, que foi o que vocês colocaram aí. 1,60. Se você somar 1,60 centavos mais 1,60 centavos, tem que dar 3,20 centavos. Agora, a pergunta é, 1,60 centavos corresponde ao quê? O que é 1,60, pessoal? Coloca aí pra gente. Só pra gente praticar, tá bom, pessoal? Sei que tá ficando meio maçante, mas é muito importante porque alguns não entendem. O que é que é esse 1,60 centavos? 5% é dinheiro. Perfeito. É 5% de 32. Ótimo. Carlos Lima, seja bem-vindo. Reais? Sim, é reais. Mas em cima do que nós aprendemos, o que é esse 1,60 centavos? É 5%, ok. 5%, ok. De quanto? 5% de 32. 1,60 é 5% de 32. Perfeito. Ó, a grande maioria colocando 5% de 32, porque 10% é 3,20. 5%, que é a metade de 10%, é 1,60. 1,60 mais 1,60 é 3,20. 1,60 é a metade de 3,20. Ou se não, pessoal, pra quem tiver mais dúvida, divide 3,2 por 2, ok? 1 vezes 2, 3 dividido por 2 é 1. 1 vezes 2, 2 para 3, 1. Desce o 2. 2 dividido por 2, quanto que é? Por acaso é 6? 6 vezes 2, 12 para 12, nada. Tá bom? Só que estamos falando de 3,2 e não de 32. Então, coloca uma vírgula aqui, ó. Pra quem tem um pouquinho mais de facilidade. Pessoal, eu tenho várias aulas de divisão aí no YouTube, por isso que eu não estou perdendo tempo aqui, tá bom? Coloca aqui em cima no campo de pesquisa, marca o Zaba, divisão. Eu tenho mais de 30 aulas, tá bom? É o número decimal dividido por um número inteiro, no caso, tá? Ok, vamos complicar um pouquinho mais. Agora eu quero, pessoal, ó. Deixa eu tirar daqui. Continuando com o mesmo valor. Agora eu quero 15% de 32. Hum, pesou, hein? Quanto que é 15% de 32? Coloquem aí pra mim, por favor. 4,8 será, quanto que é 15% de 32 reais? Analisem isso daqui, pessoal. Isso aqui é extremamente importante pra você saber fazer esse aqui, ó. 15% de 32. Nós temos 10% e temos 5%. 10% é 3,20. 5% é 1,60. Quanto que é 15% de 32? 4,80, 4,89. 4,80, 4,80. 4,80 a grande maioria. Eu deixei 1,00 para você, professor. Tá bom. Ah, é? Deixa eu ver aqui. É do Superchat? Ah, pulou. Desculpa. Ok. Ah, tá aqui, ó. Achei. Rodrigo, Rodrigo, né? Rodrigo Oliver, 1,00. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado de coração. Superchat. Joia. 4,80, 4,90 SOS? Não. Erivelton, 4,80, 4,80. Tá. Pessoal, agora eu quero que vocês expliquem para mim por que que é 4,80. 4,80 reais. Sing and play alone. Por que que é 4,80? Tentem explicar para mim aí, pessoal. Por que que 15% de 32 reais, vocês disseram, vou colocar aqui, ó. A grande maioria disse que é 4,80. Por que que é 4,80? E, Ronaldo, 15% é a mesma coisa que multiplicar o resultado por 3. Aí já faz uma outra parte da aula, né? É a metade de 10%. Metade? De 15% é a metade de 10%, Roque Santiago. O raciocínio está por aí mesmo, mas não é a metade. É a soma de 5% de 32 mais 10%. Mais ou menos. Soma 10% mais 5%. Ótimo. O que mais, pessoal? Por que que 15% de 32 é 4,82 reais? 3,20 mais 1,60. Ok. 3,20 mais 1,60. Ótimo. 4,80 é o triplo de 1,60. Opa! 4,80 é o triplo de 1,60. É 5% mais 5% mais 5%. 3 vezes 5%. Olha aqui, ó. O que mais? Por que 15% de 32 reais? Ótimo. Por que 10% é 3,20 e 5% é 1,60. 3,20 mais 1,60 é 4,80. Caiu. Perfeitamente. Tem um monte de comentário aqui. Por que se dividir em 32%? Não, isso já é outra parte da aula. Por que dividir? Não. Porque você junta 10% e 5%. Júlio César. Muito bem. Ok. Pessoal, aqui, ó. Cara, tem um método de você dividir por 15 e multiplicar por 100? Pessoal, porcentagem, há várias formas de fazer. Inúmeras. Eu estou utilizando os métodos mais simples para você utilizar no dia a dia, para você utilizar na rua. Tá bom? Começamos há dois dias atrás com o básico do básico. Ok? Esse aqui é um jeito de fazer, para a gente praticar. Isaac, 10% mais 5% dá 4,80. Ótimo. 10%... Não. João Vinícius, não. 1,60. 1,60 é o quê? É 5%, ok? Graça, Picole. Basta somar 3,20 mais 1,60 que é 4,80. 10% e 5%. Perfeito. A soma dos 10% mais o 5%, tá? É isso mesmo, pessoal. Então, vamos lá. Então, 15% de R$32,00 é 4,80. Por quê? É o que vocês explicaram. Se eu somar 10% mais 5%, são 15%. 15%. 10% é 3,20. 5%, 1,60. 3,20 mais 1,60, vocês disseram que dá 4,80. Vamos fazer? Vamos. 3,20 mais 1,60. Soma, adição. 0 mais 0 é 0, 2 mais 6 é 8, desce a vírgula, 3 mais 1 é 4. 4,80, vocês disseram 4,80, estão certinho. Então, é 10% de 32 mais 5% de 32 me gera 15% de 32, ok? Deixa eu ver aqui agora. Pessoal, vamos supor que aqui no meu bolso agora, olha que interessante isso aqui, hein? Aqui no bolso agora, eu tenho R cifrão representa reais. Eu tenho R$ 6,70. O que vocês têm a dizer sobre esses R$ 6,70 em cima do que nós aprendemos agora? Eu acredito que muitos saibam. Raciocinam um pouquinho. Eu tenho R$ 6,70. Em cima do que aprendemos agora, o que significa esses R$ 6,70 que eu tenho aqui no bolso? Vamos lá. R$ 6,40, né? Vamos lá, pessoal. Quem sabe? R$ 6,70. O que representa para vocês em cima do que a gente aprendeu aqui? Vamos raciocinar um pouco. São 10% de R$ 67,00. Caiu Bazan, né? 10% de R$ 67,00. Opa, está melhorando, hein? 10% são 10% de R$ 67,00. Muito bem. Muito bem. Todo mundo falando a mesma coisa. 10% de R$ 67,00. É 10% de R$ 67,00. Rodrigo, ok. 10% de R$ 67,00. Perfeito, pessoal. Então, eu tenho aqui no meu bolso 10% de R$ 67,00. Ok? Agora, deixa eu inventar um outro aqui. Peraí. Agora, eu tenho R$ 22,00 no bolso. Olha só. Eu tenho R$ 22,00 no bolso. Deixa eu só R$ 22,00. Eu quero pegar... Olha que interessante. 30%. Opa! 30% desses R$ 22,00 que eu tenho no bolso. Hum, e agora, hein? Coloquem alguma coisa aí pra gente ler pra ver se vocês estão por dentro. Pense nos 10%, hein? Opa! R$ 22,00 eu tenho aqui no bolso. Eu quero pegar 30% dos R$ 22,00. Vamos ver o que vocês colocaram aí. R$ 6,60, R$ 6,60, R$ 6,60, R$ 6,80, R$ 6,60, R$ 6,60, R$ 6,60. Vamos ver, Enzo, vamos ver, Enzo, se é isso mesmo, tá bom? R$ 6,60, a grande maioria. R$ 6,60, né? Tá. Vocês disseram... Eu vou colocar aqui... Eu não disse. Foi vocês que disseram que é R$ 6,60. Ok. Eu tenho R$ 22,00 no bolso e eu quero 30% desses R$ 22,00. Vocês disseram que é R$ 6,60. Certo. Agora, expliquem pra mim aí por que que R$ 6,60 é 30% de R$ 22,00. R$ 6,60 é 30% de R$ 22,00. Expliquem pra mim aí, por favor. R$ 6,60, R$ 6,60, R$ 6,60. 10% é igual a 2,2 vezes 3. Marcos Patrocínio. Começou muito bem, hein? Roberta Michele, 10% é 2,2. Ok. Nicole Souza, porque é 3 vezes 10%, perfeito. Também é o triplo de 22. Opa, é o triplo de alguma coisa, mas não 22. Eu acho que você digitou errado, né? Mas eu entendi o seu raciocínio. Porque é o triplo de 2,20. Perfeito. Achei primeiro os 10% e depois os 20%. Perfeito. Olha que maravilha. E depois os... Tá. 10% é 2,20. E 3 vezes 2,20? Hum, muito bom, hein? Porque é o dobro... Porque o dobro é 6,60, que é 22. Ok. Triplo de 2,20. Perfeito. Porque é o triplo de 2,20. Olha que maravilha. Todo mundo acertando. A maioria acertando, né? 10% de 22 é 2,20. Vezes 3? 6,60. Porque é o triplo de 2,20. Ótimo. Porque quando multiplicamos 22 reais por 30, é igual a 6,60. Ótimo. O que mais, pessoal? É o triplo de... Então, 6,70. 6,70 não, né? Não, não, não. O mundo curioso, não, né? Não. Agora entendi. Opa! Gensil. Agora entendi. Ótimo. Isso é muito importante pra mim, hein? Isso é um feedback maravilhoso. Quando você fala que entendeu. Quando você fala que não entendeu também, é um feedback maravilhoso. Por quê? Porque alguma coisa está errada. O que mais? Porque é o triplo de 2,20. Ótimo. 6,60 mesmo. Laisla Gabrieli. Cheguei agora. Salve. Ravgerna. Ravgerna. Alguma coisa assim. Salve. Seja bem-vindo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. É isso mesmo. Vocês têm toda razão. Por quê? Que é 6,60, 30% de 22. Raciocinando em cima dos 10%, 10% de 22, eu disse a vocês que é 2,20. É só colocar a vírgula aqui no meio, tirar daqui e jogar pra cá. Lá está. Então, 20% é o dobro de 2,20. Que é 4,40 reais. E 30% é o triplo, conforme vocês mesmos disseram, de 10%. 10% é 2,20. O triplo de 2,20 é 3 vezes 2,20. É 2,20 mais 2,20 mais 2,20, que dá 6,60. Perfeitamente, tá bom? 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Olha lá. 20 centavos mais 20 centavos, 40 centavos mais 20 centavos, 60 centavos. Tá bom? Então, 30% de 22 reais, realmente é 6,60, porque é 3 vezes os 10%. Vocês estão de parabéns. Tá bom? Muito obrigado. Pessoal, só um aviso. Quem não deixou o like aí, por favor, deixem o like aí pra ajudar essa videoaula aqui. 444 likes. 445. Tá bom? E deixa eu mandar um novo salve aí. Laisla, Antônio, João Carlos, Isaac, Enzo. Salve, Enzo. Salve pra todos. Brunandé. Salve. Ademir, Ademir Souza, salve. Isaías, Luiz Isidório, Calista, Luiz, Bola, ok, muito obrigado. Anésia, Anésia, salve. Degmar, boa noite a todos. Caio, Mundo Curioso, oi, Caio Baza, Solano. Pessoal, se eu não disse o seu nome, digita qualquer coisa e já manda pra frente aí pra eu falar o seu nome, tá bom? Não digita um monte de coisa, não. Aperta uma tecla aí e já manda pra cá já. Adriele, Luiz Felipe, Edileuza, Valesca, Adriele, Cleuton, Laísla, Nazaré, Alessandra, Adriele, Valesca, Eliene, Cauã, Wellington, Ivonaldo, Gensil, Ravegem, Roberta, Caio, Antônio, Marcos, Isabela, Andréia, Cristiane, Antônio, João Paulo, Roberta, Isaac, Giovânia, José, Rosimeire, Enzo, Ravegem, Letícia, Laísla, Graça, alguma coisa assim. Ademir, Cristiane, Giovanna, Isaac, Séries e Filmes, Francisco, Solano, Wellington, Silmara, Rodrigo, Espartano, Amanda, Stefan, Séries e Filmes, Richelle, Sidney, Sakura Chan, manda salve, Katia Alves, João Carlos, Amanda, Silmara e por aí vai, né, pessoal? Pessoal, agora eu quero que vocês escrevam aí de onde vocês são. Qual que é o nome da cidade e o nome do estado também, tá bom? Caio Bazan, Cleuton, vamos lá. De onde vocês são, pessoal? Promissão, Elvis, Osasco, São Paulo, SP, Sengés, PR, Paraná, né? Salvador, Bahia, Sorocaba, Serrim. Vai colocando aí, pessoal, que é muita gente aqui, hein? Eita, peraí, vou ter que parar aqui pra falar. Caruaru, Pernambuco, Serrinha, Bahia, São Paulo, Maranhão, Pernambuco, São Paulo, Capital, Serrinha, Belo Horizonte, Aracati, Fortaleza, Guarulhos, São Paulo, salve para Mato Grosso, Barra do Graça, salve, ok? Serrinha, Cracolândia, não, séries e filmes não começa a bagunçar não, tá bom? Por favor, tá? Senão eu vou ter que te excluir também, igual eu fiz ontem com estudante, tá? É, Rio Grande do Sul, São Borja, Maceió, Carapicuíba, Alagoas, Carapicuíba, São Paulo, Alagoas, Murici, Rio Branco do Acre. Vamos lá, pessoal, eu tenho que parar aqui pra falar, porque... Manaus, Amazona, Tatuí, São Paulo, Mauriti, Ceará, Lagoas, Sol de Minas Gerais, Santo André, aqui em São Paulo, Rio Branco do Acre. Cacacá, Santa Luz, Bahia, Santo André, Rio Branco, no Acre. Olha, o Brasil inteiro participando, hein? Iporanga, Paraíba, olha que interessante. Mesquita, Rio de Janeiro. Timbaúba, Pernambuco, Santo André, Marcão, ok, Santo André aqui do lado. Maceió, Alagoas, olha que interessante, o Brasil inteiro participando, Rio Grande do Norte aqui, Natal, Rio Grande do Norte, São Paulo, ok, MG, Butana, alguma coisa. Jundiaí, São Paulo, inteira de São Paulo. Apucarana, Paraná, olha, pessoal, o Brasil inteiro participando na live do professor Marcos Abba, matemática. Penedo, Alagoas, Açucarana, Paraná, Vitória da Conquista, Bahia, Itu, São Paulo, Piranhas, Alagoas, Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, MS, Natal, M, Cascavel, Paraná. O Brasil inteiro participando na live do professor Marcos Alba. Bauru, Bauru, Salles, Cidrolândia, MS, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Timão, Presidente, Venceslau, Salles, Santa Cruz, do Capibaribe, Pernambuco, novamente com a gente, né? Obrigado. Parnamirim, Rio Grande do Norte, muito bem, Brasil inteiro, Bauru, São Paulo, Feira de Santana, Bahia, Salles, São Paulo, Marcão Mestre da Matemática, Vitória Santo Antão, Pernambuco, olha que interessante, Cisplatina, Santo Amaro, Bahia, também é você a show, professor. Queimadas, Rio de Janeiro, muito obrigado, Natal, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Jacareí, Rio de Janeiro, né? Cisplatina, Uruguai, Uruguai, like, São Paulo, passo Instagram, Marcos Zaba, Matemática, Instagram e Facebook. Só que eu não utilizo muito por falta de tempo, tá bom? Me manda um salve aí, Silmara Dias, Piranhas, Alagoa, Piranhas, ok. Ca, Ca, Piranga, Amazonas, te adoro, Sor, ok, Amanda Stephens, manda um salve pro meu irmão Aron Bado. Gustavo, não começa não, tá bom? Você nem escreveu direito? Era Aron, né? Arapicaca, Alagoas, é isso? Barneiros, Pernambuco, acabou a aula, ainda não, ainda vamos fazer mais um pouco, vamos praticar mais, tá bom? Na verdade, pessoal, é um bate-papo, é um passatempo pra gente aprender, tá bom? Vamos voltar, que já tem alguém reclamando aí, hein? Cacá, Cacá, muito bem, Caio. Deixa eu ver agora com vocês pra gente aprimorar um pouquinho mais, porque já estão reclamando, hein? Show! Faz parte, pessoal, se não tiver crítica também, como que a gente vai saber se tá tudo bem, né? Pessoal, 468 likes, se você não deixou o seu like, por favor, deixe um like aí pra gente, pra ajudar a videoaula, tá bom? E essa live aqui também. Deixa eu ver aqui. Vamos praticar mais um pouco. 16 reais, pessoal, 10% de 16 reais, quanto que é? Coloquem aí pra mim, 10% de 16 reais. Salve, Manu, que barra do cor da Maranhão, 1,60, perfeito, 1,60. Basta colocarmos a vírgula aqui no meio, ó, pra encontrarmos 10% de 16, tá bom? Agora eu quero, pessoal, quer ver? Não vou complicar muito, não. Ah, essa semana a gente estudou os 50%, e agora, hein? Quanto que é 50% de 16 reais? E agora, pessoal? 50% de 16 reais. 10% é 1,60. Basta colocar a vírgula. E 50%? 8, 0,8. 8. 8 reais, ok, 0,80 centavos. Será? 50% de 16, será que é 0,80 centavos? 8, 8, 8, 8. Tá, aqui não é reais porque eu não coloquei 0,00, né? Beleza, mas é importante que vocês estão entendendo. 8, 8, 8, tá bom. Vocês disseram pra mim que 50% de 16 é 8. Vai, 8 reais. Faça de conta que é 16 reais. Tanto faz, pessoal. O importante é você entender. 16 e 16 reais é 16. Agora, expliquem pra mim por que que 50% de 16 reais é 8 reais. Coloquem aí pra mim aí no chat aí. Por que que 50% de 16 reais é 8 reais? Porque 50% é metade. Ótimo. Metade, 0,80 centavos. Não. Porque 50% é metade. Ok, é metade. Não é reais, mas é 8. Ok. O importante é o número e a gente saber o que tá fazendo. 50% é metade. Ótimo. Maringá, Paraná. Ok, ok. Porque a metade do inteiro, metade de 100%. Opa, metade de 100%. Aqui nós temos 100%, né? 16 reais. A metade é 50%. 8 reais. O que mais? 8 é metade de 16, ou seja, é 50%, né? Ótimo. Metade é 8, que é metade de 16. Ok. 50% é metade. E se você fizer de um outro jeito também, 10% mais 10%, mais 10%, mais 10%, mais 10%, mais 10%, são 5 vezes 10%, que te dá 50%. 5 vezes 1,60%. Se 10% de 16 reais é 1,60%, 5 vezes 10% é 5 vezes 1,60%. 5 vezes 1,60%. 5 vezes 1,60%. 5 vezes 10%, é 5 vezes 1,60%. 5 vezes 1,60%, então é 5 vezes 1,60%. 5 vezes 1,60%, é 5 vezes 1,60%, é 5 vezes 1,60%, é 5 vezes 1,60%, é 50%. 6,50%, é 6,60%. 6,60% é 5 vezes 1,60%. 6,50%, é 5 vezes 1,60%. E não é 5 vezes 1,60%. 6 reais e 50 centavos, é a mesma coisa, 6,5, olha o espacinho aqui, é tantos por cento de 13, agora pegou, hein? 6,5 é quantos por cento de 13? Opa, 50%, 50%, 50% de 13, 13 reais também, né? Vamos colocar assim, 6 reais e 50 centavos, é quantos por cento de 13 reais? 50%, 50% porque é metade de 13, 6,5, opa, ó, Ravejã já colocou um monte aqui para eu não perder, 50%, muito bem, Marcos Patrocínio também, Ravejã, Yasmin, Rodrigo, Ronaldo, todo mundo 50%, Pessoal, vocês estão colocando 50% porque vocês estão entendendo, né? Então, vocês colocaram que é 50% de 13 reais, ok. Vamos explicar passo a passo porque eu tenho certeza que muita gente não entendeu, ok, 50% de 13 sendo a metade de 13, ok, 6,5, tá? Agora vamos mudar. 10% de 13, vamos lá, ó, vou pegar aqueles 13 e colocar aqui, 13 reais, só para a gente poder explicar para todos entenderem. Aliás, pessoal, coloca aí, não entendi, só para eu ter uma ideia, porque é importante você colocar que não entendeu, não se preocupe com o que o pessoal fala, é importante você colocar que não entendeu, para a gente tentar explicar. Quem não entendeu? Coloca, não entendi. Vamos lá, Laura, José Antônio, perfeito. Quem mais não entendeu? Antônio Brito não entendeu, Nicole Souza, tá vendo, pessoal? Muita gente não entende, ó. Luiz Felipe, Ravejã, tá vendo, ó. Gilvânia Maria também não entendeu, Benedito Freitas também, ó. Muita gente não entendeu, tá? Ó, bastante gente não entendeu, então vamos lá. Vamos pegar os 13 reais e tirar 10% de 13 reais, 10%. Quanto que é? Muita gente ainda colocando, não entendi. Ótimo, Caio Bazan, Andréa Reis, ok, muito bom. 10% de 13 reais é 1,30, vocês já estão colocando aí, perfeito, 1,30. 20% de 13 reais, quanto que é? 20% agora, pessoal, 1,30, 1,30, 1,30, 1,30, agora 20%. É 1,30, mais 1,30, Ednardo Curioso, não entendi, ok. Não, Ednardo Silva, 2,60, ok, 20%, é o dobro de 10%, então é o dobro de 1,30, é 1,30 mais 1,30, que dá 2,60. 1,30, ok, ok, agora 30%, estamos utilizando aqui os 10%, porque a gente está trabalhando com isso. Eu poderia fazer fração, um monte de coisa aí para quem entende mais, só que o objetivo aqui não é isso, é a gente ir aprendendo de 10 em 10%, tá bom? Se 10% é 1,30, 20%, que é o dobro, é 2,60, 1,30 mais 1,30. E 30%, pessoal, é 1,30, mais 1,30, mais 1,30, seria isso? Olha lá, 3,90, 3,90, 3,90, 3,20, 3,90, não entendi, Ravegen, ok, Ravegen, a gente já está explicando, vamos tentar, tá bom? Vamos tentar que a gente vai conseguir, 3,90, 3,90, all right, quem escreveu? Sing, ping, along, 3,90, 3,80, 3,90, ok. Então, é 1,90, mais 1,90, que dá 1,60, mais 1,90, que dá 3,90, que vocês disseram aí. Porque é 3 vezes 1,30, e 30% é 3 vezes 10%. E se 10% de 3 é 1,30, 30% é 3,90, que é 3 vezes. Agora vamos para o 40%. Estamos indo atrás do nosso objetivo, que é 50%. 40% de 13 reais, quanto que é? Entendi, Ravegen, legal, ó, tá vendo? Opa, fico contente, hein? 5,20, 4,20, 5,20, 4,50, 4,20, eita, tá meio embolando agora, hein? 4,50, 4,20, 5,20, 4,20, 1... É, vamos lá, pessoal, ó, eu tô percebendo que agora o pessoal tá meio confuso aí, hein? 5,20 aqui agora tá pegando, será que é isso? 4,20, 5,20 é a maioria. Tá. Pessoal, 10% é 1,30, 20%, 2,60, 30%, 3,90. 40%, é só colocar mais 1,30 em cima do 3,90, pessoal. Ó, 1,30, mais 1,30, 2,60. Mais 1,30, 3,90. Mais 1,30. Vamos ver, 5,20, 5,80, 4,50, 4,20, 1... 5,20, 4,50, 5,80, tá. Eu acho que o que tá pegando agora é a conta de adição, é a conta de mais, né? Tá, 4,20, 5,80, 4,20. Pessoal, ó, vocês estão colocando 4,20. 3,90, mais 1 real, já dá 4,90. Então, não é 4,20. Ainda faltam os 30 centavos. Raciocina. 5,20. Fiz as contas, Antônio Brito. 5,20, 4,20. 5,20, 5,80. Ok, melhorou. 5,20, ok. Pessoal, eu acho que o que tá pegando agora é a conta de adição. Então, nós já sabemos que 30% é 3,90. Então, agora é só somar 3,90 mais 1,30. Ou seja, 30% mais 10%. 30% mais 10%. 30% é 3,90. Deixa eu colocar aqui no lugar melhor. 30% é 3,90. Tá? Eu vou colocar mais 10%, que é 1,30. Tá lá. pra chegar a 40%. 1,30. Vamos somar, fazer uma continha de mais. Adição, né? 0 mais 0 é 0. 9 mais 3 é igual a 12. 9 mais 3 é igual a 12. Pega a vírgula e desce. Isso é normal em adição. 3 mais 1 é igual a 4. 4,20. Ou, se você preferir, 1,30 vezes 4. É 4,20 mesmo, pessoal? Quem acha que eu estou errado? Coloque aí, Marcos, você errou. Ou coloque só errado. É 4,20 mesmo? Coloque aí, pessoal, errado. Se você souber que eu... Se você achar que eu errei, coloque errado. Errou. Errou, ok. Errado. Tá certo? Hum, será? Subiu 1. Opa! 5,20. Hum. Errado. Sobe 1, então fica 5. Opa! 5,20. Errado. Errado, errado, errado. Ok, ok. Percebi. 5,20. Errando. 5,20. Errou. Você não subiu 1? Certo. Muito bem. Boa observação. Sobe 1. Se sobe 1, o que acontece? Você tem que somar o 1, certo? Então, vamos lá. 9 mais 3 é igual a 12. Deixo 2. Sobe 1. 1 mais 3 é igual a 4. 4 mais 1 é igual a 5. 5,20. Agora, pessoal, uma pergunta para vocês. 5,20 corresponde a quantos por cento? 5,20. 5,20 corresponde a quantos por cento de 13 reais? Aham! Agora, eu peguei vocês, hein? 5,20 corresponde a quantos por cento de 13 reais? Benedito Freitas, 40. José Antônio, 40%. 40%, 40%, 40%, 40%, 40%. Você não subiu. Ok, 40%, 40%. 40% de 13 reais? Ótimo! 40%. Perfeito. Então, vamos voltar para lá. Então, 5,20. 40%, 40%, 40%, 40%. Ok, pessoal. Muito obrigado. Então, 5,20 é 40% de... 5,20 é 40% de 13 reais. E 50%, pessoal? E agora, hein? Quanto que é 50% de 13 reais? Hum, agora ficou difícil, hein? 50% de 13 reais. Quanto que é? 50% de 13 reais. 6,50? Tem certeza? 6,50. Oi, Marcos. Oi, Fernanda. 6,50. 50%? Ok. 6,50. Perfeito. Que é o que está aqui, né, pessoal? Então, agora vocês concordam comigo? Que agora a gente vai colocar mais 10%... Opa! Mais 10% aqui para dar 50%. E aí é só somar 5,20 mais 1,30. Quanto é 5,20 mais 1,30? Dá para fazer na cabeça. 5. Mais 1, 6. Já coloque o 6 aqui. E a vírgula? 20 centavos mais 30 centavos? 50 centavos. Então, 6,50 reais realmente corresponde a 50% de 13 reais. Novamente, dá para ver aí, pessoal? 6,50 reais corresponde a 50% de 13 reais. Tá bom? Mais uma perguntinha agora, separada disso aqui para a gente praticar e a gente já está quase acabando a live. Tá bom, pessoal? 9, 9, 9 maçãs. Vamos continuar com reais, senão eu vou complicar para vocês. 9,00 reais. 9,00 reais. É quantos por cento? Baseado naquilo ali também, hein? De 45 reais. Quantos por cento? Quem sabe? 9,00 reais é quantos por cento de 45 reais? 10 por cento? 5 por cento? 50 por cento? 25 por cento? 2 por cento? 20 por cento? 50 por cento? 20? 50? 20? 50? 20? Não, pessoal. Vamos lá. 20 por cento agora? Opa, 20, 20, 20, 20, 20. Então, vocês estão dizendo para mim que 9,00 reais é 20 por cento de 45,00 reais? Agora, por quê? Expliquem para mim por que 9,00 reais é 20 por cento de 45,00 reais. Vamos lá. Por que 9,00 reais é 20 por cento de 45,00 reais? Vamos lá. Qual que é a explicação que vocês têm para mim? Por que 10 por cento é 4,5 e 20 por cento é o dobro? Opa! 4,5 vezes 2. 4,50 vezes 2. Perfeito. Metade de 10 por cento. Será? 2 vezes 4,5 é igual a 9. Legal, hein? 2 vezes 4,5 é igual a 9. Perfeito. 4,50. Tá. 10 por cento é 4,50. Aí você faz o dobro para dar o valor. Opa! Beleza! Ótimo! Mais explicação aí, pessoal. Por que que 9,00 reais é 20 por cento de 45? Vamos lá. Uma explicação bem legalzinha aí para eu ler para vocês. Por que o dobro de 4,50? E o que é 4,50, né? E aí que fica, né? 2 vezes 10 por cento de 45, que é igual a 4,5. Ótimo! Olha que explicação maravilhosa aí, hein? Então vamos lá. 45,00 reais. Vamos destacar aqui. 45,00 reais. Já estamos terminando, tá bom, pessoal? Quanto que é 10 por cento de 45,00 reais? 10 por cento de 45,00 reais é... Coloque aí. 10 por cento de 45,00 reais. É 4,50. Ótimo! 4,50. 4,50. 4,50. Um monte de 4,50. Ótimo! 4,5. Ok. 20 por cento de 45,00 reais é... 20 por cento é o dobro de 10 por cento. Concorda? Então será o dobro de 4,50. Qual que é o dobro de 4,50, pessoal? Escrevam aí para a gente. O dobro de 4,50 é... Qual que é o dobro de 4,50? 9,00 reais. 9,00 reais. 9,00. Ótimo! 9,00 reais. Perfeito! O dobro de 4,50 é 9,00 reais. É 4,50 mais 4,50. 4 mais 4 é 8. 50 centavos mais 50 centavos é 1,00. 8 mais 1, 9,00 reais. Então vocês mais do que acertaram. 9,00 reais corresponde a 20 por cento de 45,00 reais. Por quê? Porque 45 reais, 10 por cento de 45,00 reais é 4,50. 10 por cento de 45,00 reais é 4,50. 20 por cento de 45,00 reais é 9,00 reais. Tá bom, pessoal? Pessoal, pessoal, essa foi mais uma live para a gente, mais uma aulinha aí para a gente praticar um pouquinho mais. Eu tenho certeza que a grande maioria entendeu, aprimorou um pouquinho mais, que é muito importante, tá bom? E é isso aí. Coloquem aí para mim, quem gostou dessa videoaula, quem gostou dessa live, coloquem aí para mim. Eu gostei, eu alguma coisa assim. Maravilha, perfeito, não gostei. Coloquem qualquer coisa aí, pessoal. Vamos lá. Gostei, legal. Thanks, teacher. You are the... Ah, não deu para ler o resto. Acabou. Estamos terminando, tá bom, pessoal? Estou colocando aqui, vou mandar um salve para vocês, um abraço. E pedir uma coisa aí que é extremamente importante para o vídeo. Super ótimo, faz mais uma. Ok, faz de 17%. Ok, sugestões são bem-vindas, eu gostei. Eu gostei, ok, ok. Cheguei agora, dois dias, seja bem-vindo. Estamos terminando a live. Caio Bassan, super ótimo, muito obrigado. Excelente, eu gostei. Abraços, gostei. Faz mais uma. Opa, muito bom. Gostei, vai ter amanhã? Não tenho certeza, talvez tenha, tá bom? Não sei se é esse horário também, porque depende de muitas coisas. Meus parabéns, professor. Muito obrigado, mais uma. Parabéns, Conceição de Hortolândia. Muito obrigado. Deixa o link dos outros vídeos aí. Tá bom, eu vou deixar na descrição aqui. O link da live número um e o link da live número dois, também de porcentagem, mas coisas simples para iniciantes. até a gente chegar aqui, tá bom? Boa noite, professor. Até amanhã, até amanhã. O que mais? Faz a meia aula, Marcos. Boa noite, ok. Pessoal, quem deixou o like aí embaixo, quem gostou da aula, por favor, deixe o like aí embaixo. Já estamos com 543 likes, tá bom? 7 dislikes. Quem não gostou também pode deixar dislike, porque o dislike também é muito importante para falar que a aula foi mal feita. Tá, mas sem brincadeira, que isso seja coisa séria, tá bom? 550 likes chegando agora. Ok, tudo bem, parabéns. Amei, Manaus, Amazona. Boa noite, amei a aula. Muito obrigado. I love it. Normalmente é utilizado I love it, ok? Com it no final. Já deixei, Marcos, ok. It was very good, ok. Thanks a lot. Família, ama suas aulas. Fernanda, muito obrigado, Fernanda Ortega. Valeu, até mais. Muito bom, professor. Eu amei. Pessoal, 553 likes. Se não deixou, por favor, deixa o like aí, tá bom? Boa noite, parabéns. Muito bom. E agora eu vou mandar um salve para vocês aí. Vamos lá, pessoal. Apenas digita aí uma teclinha aí, só para eu ver o nome de vocês aqui. Deixa um salve e aí a gente termina essa live, tá bom? Caio Bazão, Leandro, Rodrigo. Quem eu já disse o nome, não digita mais nada para não embolar, tá bom? Faz favor, tá, pessoal? E aí a gente já termina a live, tá? Vamos lá. Deixa eu ir parando aqui para ficar mais fácil. Laura, Luiz, Enzo, Marcos, Cauã, Felipe, José Carlos, James, Senna, Davi, Ronaldo, Cauã, Fernanda, Júlio, Ravegem, ou é Ravegerne, alguma coisa assim, Caio, peraí que tá pulando muito, Luana, Gilmar, Nicolas, Ivonaldo, Luiz, Ian, Leandro, Torres, Erivelton, James, Saíla, né? André, Andréia, James, Erivelton, Luiz, Saíla, ok, James, ok, ok, Isabela, Luiz, Yasmin, João Paulo, Kelvin, Caio, Luiz, Júlio César, Caio, Andriele, Leandro. Pessoal, muito obrigado pela companhia, tá bom? Muito obrigado por estar comigo. Quem chegou há pouco tempo também, muito obrigado. Ian, Luiz, Ian, Lipe, Fábio, tem um nome aqui, é Ritube, alguma coisa assim. Ian, Kátia, Fábio, Caio, Isabela, José, Carlos, Marcos, Patrocínio, Caio novamente, Ângelo, Bia, Fábio, Henrique, Everton, Matheus Tavares, Luiz Felipe, o que mais? Ok, 97 ainda assistindo, mais alguém que eu não comentei o nome aí, pessoal? Juliana, Batista, Ângelo Gabriel, Pedro Henrique, Luiz Felipe, Caio Bazan, Manda Salve, Salve Caio, Ezequias Moura, Laura Gomes, Felipe, Pedro Henrique, Paulo Henrique, Ian Ferreira, quase 600 likes, exatamente, 562 agora. Muito obrigado, tá bom, pessoal? Então é isso aí, pessoal, se você gostou, já deixaram o seu like aí, né? Muito obrigado a todos, sejam sempre bem-vindos ao canal do professor Marcos Zaba, 10 anos aqui no YouTube, por favor, compartilhe essa videoaula com familiares e professores, deixe um comentário aí embaixo também, que é muito importante, tá bom? Marcos Zaba, aqui no YouTube, com vocês, novamente, e eu já vou desligar, tá bom, pessoal? Muito obrigado, até mais! Obrigado, pessoal! 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 Obrigado, pessoal!